Uma operação foi realizada, já coloca as imagens na tela, drogas destruídas, aliás o trabalho começou bem cedo, você acompanha aí as imagens aqui do JR23, olha quanta droga que foi apreendida nos últimos meses, aliás você acompanha, porque nós noticiamos aqui também o trabalho da polícia civil. E é claro, uma grande força de segurança que foi feita também para levar todo esse entorpecente para ser destruído. O Celso Kinder tem as informações e você vem junto com a gente, é claro, acompanhando todas as informações no JR23. Boa noite Kinder. Boa noite Samuel Sintra, mais uma vez a você e a toda a nossa audiência, realmente meu amigo, uma operação foi realizada hoje pela polícia civil que contou com equipes da DISE e outras delegacias especializadas da seccional de Franca. O trabalho começou cedo, ainda com o carregamento das viaturas, com as drogas apreendidas. Em seguida, com um forte esquema de segurança, os agentes saíram em comboio até o local de incineração que fica em uma empresa na cidade de Patrocínio Paulista. Além da polícia civil, acompanharam a destruição das drogas, os agentes da vigilância sanitária e representantes do Ministério Público. As drogas destruídas foram apreendidas desde setembro do ano passado pela DISE e outras forças policiais da área da delegacia seccional de polícia de Franca, que engloba 17 municípios. Mais de uma tonelada de maconha foi incinerada, mais de 3 quilos de cocaína e também de crack também foram incinerados, portanto, nessa movimentação da polícia no dia de hoje, Samuel Sintra. Os municípios com mais drogas incineradas foram Franca, Batatais e Ituverava. Só neste mês de fevereiro, a DISE de Franca fez 12 flagrantes com um total de 17 pessoas presas, meu amigo. Pois é, olha só o trabalho, é claro, a polícia, você junto com a gente aqui também no JR23, acompanhando, né, porque há uma preocupação, obviamente, uma escolta forte de segurança, uma vez que os criminosos, eles agem, né, e tentam resgatar, recuperar esse tipo de entorpecente, mas é claro que o trabalho é muito bem feito e exatamente, né, com inteligência para que dê um fim necessário, porque essa porcaria não vai estragar aí mais os lares aqui de jovens, né, de adultos também da nossa região. Quanta droga, mais de uma tonelada de drogas apreendidas. Eu estava aqui, é claro, relembrando, né, que as ações, elas vão acontecendo, aliás, todos os dias, praticamente, você acompanha aqui no JR23, as apreensões que são feitas não só pela polícia civil, mas pela polícia militar, principalmente também através da DISE, a Delegacia de Combate às Drogas, e todo esse material foi destruído, levou ao fim, que realmente tem que ser, e é claro que é um trabalho importante e que conta com o apoio também da população através das denúncias anônimas.